Música Olhar para o lado direito, olhar para o lado cheiro, voltar para o lado direito, se não está vendo nenhum carro, podemos já atravessar. Esta é a mensagem que se pretende transmitir pela Polícia de Trânsito a nível de todo o país e em particular na província de Inhambane. Com esta mensagem, a Polícia de Trânsito Vulgo PT pretende diminuir o número de acidentes ao longo das estradas, que aliás a tendência era de aumentar nos últimos meses, um fato que é bastante preocupante. Para este feito, várias são as atividades desencadeadas pela Polícia de Trânsito na tendência de disseminar mais a informação sobre como se comportar nas estradas, tendo desta vez escalado o distrito de Vilanculo na Escola Básica de Camela para consciencializar os alunos através de palestras, assim como a disponibilização de manuais, plaquetas e apitos de trânsito. Na ocasião, o chefe da sessão de Instrução e Educação ao nível do Departamento de Trânsito na província de Inhambane, Justino Marcos João, fez saber o seguinte. O objetivo desta atividade é consciencializar e educar a comunidade estudantil a saber como fazer uso da estrada, saber como circular na via pública. Em princípio, nós deixamos as regras básicas, a regra básica primária é no atravessamento da via pública, deve-se reparar à direita, à esquerda e voltar a confirmar o lado direito. Se não estiver a ver nenhum carro ou não estiver próximo a algum carro, atravessamos nenhuma linha reta sem curvias. Mas também uma outra segunda regra básica, ao seguir pela estrada, é preciso ter em conta que a estrada tenha que aparecer pelo lado esquerdo. Nunca a estrada ser verificada do lado direito. Significa que nós andamos pelo lado direito e deixamos a estrada pelo lado esquerdo. Disso, podemos controlar o perigo iminente que vem pela nossa frente. Há muitos acidentes que acontecem na Estrada Número 1, envolvendo crianças de saída da escola a casa e de casa a escola. Nós queremos consciencializar e chamar também as outras entidades que têm interesse na segurança rodoviária, por forma a nos juntarmos. Neste caso, estamos com o Inato, a Astroic, a Moveiro, a Sazó, as outras empresas passam a publicidade. Mas é mesmo um chamamento de atenção para que nos desenvolvemos na educação, na educação pública. Para o diretor da Escola Básica de Gamela, a iniciativa é muito bem-vinda e diz que os acidentes diminuíram nesta zona, após a colocação de uma passadeira. No âmbito da capacitação, no âmbito das regras de trânsito, reguladores de trânsito aos alunos, é bem-vindo para a escola, na verdade, porque era uma preocupação e vai reduzir o risco de acidente para as crianças. E nós, como membros da direção da escola, vamos trabalhar junto com os alunos e ajudar a eles, ensinar como atravessar e para não haver acidentes. Também temos que pedir mais apoio a Sazóli ou a outros parceiros, no sentido de colocar as sinais de ação e reforçar a passadeira, porque já a tinta desapareceu. Antes de colocar as passadeiras havia muitos acidentes, mas quando colocaram as passadeiras, já não há acidente. Desde que colocaram, passaram por, já nunca tivemos acidente aqui nesta escola. Questionado os alunos sobre o que realmente aprenderam, estes responderam o seguinte. Aprendi que para atravessar a estrada devemos olhar para o lado direito, depois olhamos para o lado esquerdo, voltamos a olhar para o lado direito, se não estiver a vir nenhum carro podemos atravessar a estrada. Hoje aprendi que ao atravessar a estrada, primeiro nós devemos parar, depois olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, voltar a olhar para o lado direito. E se somos muitos, devemos atravessar em uma linha reta. Dizer que não devemos correr na estrada, senão vamos fazer ferimentos graves e podemos ser atropelados. Devemos atravessar em segurança na estrada. Importa referir que para além do distrito de Vila Anculo, o diretor fez saber que mais distritos da província também serão abrangidos por esta iniciativa, a começar pelo distrito de Inhaçã. José Felipe, nascido no dia 10 de junho de 1975 no distrito de Gorongosa, província de Sofala, perde a vida vítima de doença no passado 11 de abril. O José Felipe foi uma grande personalidade, sobretudo no distrito de Vila Anculo. Em 1995, formou-se em ensino de História e Geografia no Instituto Médio de Beira. Em abril de 1998, deslocou-se para o distrito de Vila Anculo, onde começou a trabalhar como professor de História na Escola Secundária de Vila Anculo. Em 2000, continuou com ensino de História na Escola Primária Completa de Mapinani. Em 2003, José Felipe regressa a Vila Anculo abraçando a área política. Teve a oportunidade de beneficiar-se de uma bolsa de estudo para o ensino superior, especialidade em ensino de História na Universidade Pedagógica de Maputo, em 2004. Foi perito na área de formação e educação cívica em 2008. Em 2013, 2014, 2017 e 2019, trabalhou no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Vila Anculo em processos eleitorais. Nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, trabalhou como professor de História na Escola Secundária de Mocoque. Nos mesmos anos, foi comentador do programa Olho o Visionário da Vila Anculo TV. Mas a culpa é da globalização. Conjuntura internacional entrou um poder mais forte no mundo, nas sociedades atuais. Nós temos poder legislativo, executivo e judicial. Fazem reis, executam, julgam, mas não aplicam diretamente a camada que serve para evoluir a sustentação, que é a educação. Quando falo da globalização, estou a falar do quarto poder, que é a informação, tecnologia de informação. É onde se estragou tudo. Trabalhou até a data da sua morte na Escola Secundária de Doane, no distrito de Gofuro, Vila da Nova Mambone, como diretor da escola, empossado no passado 9 de abril. José Felipe, tinha um sonho na sociedade, gostaria ao indivíduo de ser olhado como um cidadão comum, valorizado pelas suas ideias que contribuem, de certa forma, para o desenvolvimento da sociedade. Bom, eu penso que a sociedade deve ver a minha pessoa como um indivíduo igual aos outros, mas na parte que eu sou como comendador, talvez procurarem valorizar as ideias que eu procuro colocar nesta sociedade. Porque, afinal, quando não falamos de pessoa, nós falamos da sociedade, falamos das instituições, de modo a contribuir para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da província e, em particular, do nosso destino, sobretudo, da cidade de Vilanco. O tempo chuvoso carrega consigo as chamadas doenças endêmicas. E, com o objetivo de sensibilizar aos vendedores dos mercados, o Partido Frelimo, na cidade de Maputo, visitou alguns na manhã desta terça-feira, onde a Frelimo saiu satisfeita pelo nível de higiene. Na verdade, é uma digressão que nós estamos a levar de visita a todos os distritos territoriais ao nível da cidade de Maputo. O objetivo é mesmo, por um lado, verificarmos aquilo que é a organização do nosso partido ao nível da base e, por outro lado, também visitar os mercados, que é para podermos ver que condições realmente existem no terreno, que é para podermos também, podermos aconselhar. E constatamos com muita alegria que tanto o outro mercado, assim como este, estão limpos, como nós todos podemos constatar. A visita foi oportuna para pedido de apoio. Tudo bem. É só as águas que enchem. Quais são os maiores problemas que pensaram aqui para vocês? Nos ajudaram a pôr aquilo ali em tudo, nos ajudaram a pôr e não nos ajudaram a sair dessa água. Para a gente conseguir vender quando tem essa água, não vendemos nada.